Eita o paletão Olha lá, olha lá Eita molecada doida Olha lá Quase dá ruim Quase acontece um acidente Eita lá A cara do bicho Chama que sabador Puxa o bonde Vá Gil Melande Vamos que vamos Olha o bruto aí Olha o bonde da batata suja Olha aí Só o luxo, olha escovado aí Olha o luxo Vamos, vamos meu garoto É batata com força Olha aí Só carro enxapado A galera pegando mais aí Galera daí Tá pesada Olha os bruto E aí, xeriu Chama aí Só quem tá de rachar hoje Olha aí Ele gosta O mago velho Ó joca Vai empinar não Não joga